E aí galera, bom, eu resolvi fazer esse vídeo pra poder compartilhar com vocês o site que eu através do compartilhamento de outras pessoas achei. Então eu me sinto da obrigação de estar compartilhando também o site que minera Dogecoin, ok? Ele paga na hora e ele é conveniado com o Facehub, então você tem que ter a carteirinha do Facehub pra poder estar usufruindo desse site. Ele paga bem, tá bom? O site é esse aqui, é o Digitasc. Eu só peço o meu inglês pra pronunciar em inglês. Bom, como é que ele funciona? Ele não é igual os outros, você tem que clicar em praquias ou identificar carros, essas coisas não. Entendeu? Ele começa, é aqui, no começo, ele pede pra você montar um quebra-cabeçazinho. Aí você tem que encaixar as pecinhas até formar o desenho. E depois ele parte pra esse estágio, que é o estágio que eu tô aqui. Entendeu? Ele abre uma pop-up de vez em quando, é só você fechar rápido. Entendeu? Então, como é que funciona o site? Né? Eu vou deixar a descrição do site. Eu vou deixar o link do site na descrição. Se possível, vocês acessem através do link. Que é pra me dar uma ajuda de ir aqui no site. Pra me dar uma ajuda de coisas a mais aqui. Bom, eu já tô no estágio de fazer a seguinte forma. Você tem que encaixar as fotos de acordo com o desenho que tá aqui. Gato, comida, fogo, cachorro e tal e tal. No comecinho, ele pede pra botar um quebra-cabeça. Depois de três vezes, ele já parte pra essa instância aqui. Só vou salientar que eu tô com um pouco de lag. Porque eu tô minerando aqui em várias instâncias. Tô minerando aqui com PowerPoint. Tô minerando aqui. Tô minerando com BTC Media. Tá até parado. Tô minerando com Bit Media. Tá bom. Outra coisa também que eu vou falar em relação à mineração em nuvem. É... Cada... Cada... Site... Trabalha melhor um determinado navegador. Pelo menos foi isso que eu notei aqui no meu computador. Não sei se isso é em geral. Por exemplo. O BitMiner. Ele trabalha melhor no Internet Explorer. Entendeu? Eu tô com pouco dogecoin aqui. Eu tô comprando mega reais. Eu não sou investidor. Eu comecei do zero. Comecei há pouco tempo. Não sou expert no assunto. Tô fazendo esse vídeo na esperança de ajudar alguém. Que assim como eu, tá começando agora. Então... É... Por exemplo. Eu deixo ele minerando no Internet Explorer. Já... Esses outros aqui trabalham melhor no Google. Entendeu? BitMiner. Porque... Se você fizer isso aqui... Então... Como é que é que funciona? Esse aqui também. Ele tem até extensão. Eu que não uso. Porque pra mim usar extensão eu tenho que botar o Chrome em inglês. Esse aqui... Não... Não... Ele não minera no Internet Explorer. Pelo menos aqui no meu notebook. Ele só minera no Google Chrome. Né? Esses outros aqui eu ainda não testei. Entendeu? Porque eu comecei a minera hoje com eles. Já comecei a minera hoje. E... E... Assim... Vamos lá. É... Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse site. Esse site aqui. Paga bem Dogecoin. Você faz. Quanto mais rápido você for. Você pode fazer 30... A 60... A 90... A 90... Dogecoin... Por dia. Dependendo da sua... Do sua visão e da sua velocidade. Por exemplo. Eu sou bem lento. Eu enxergo mal. Mas vamos lá. Peixe. 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 Acho que eu demorei muito ali. Deu uma refresca ali. Ó. Aveão. Aveão. Pato. Papar gato. Afião. O avião. Gato. Tem que ter cuidado de vez em quando ele faz um lugar errado. Gato. Avião. Facinho. Só foca, vou botar aqui, bom, aí se completou aqui, você desce, dá continue, dá JETCLAIN, olha, eu errei, foi aquela que quando eu erraço tem que dar um reload, formou aquela foto que eu não identifiquei, que que é, tá merda assim pra abrir, por causa da minha internet, tá com muita mineração, muitos sites, é merda, Viu, rapidinho, continue, JETCLAIN, Verde, eu peguei, ele veio dar reload sozinho, aqui ó, tá vendo aqui, 0.12, cada hora que você resolve, vou fazer mais uma vez ó, esperar abrir, A minha CPU tá em 100%, ó, tá melhorando em várias instâncias, vamo lá ó, bicho, Tem hora que ele bota umas fotos aqui, é difícil você identificar o que que é, mas eu acho que tudo é assim, E assim vai, quanto mais você for mais você ganha, em relação aos outros vídeos que eu tô vendo aí, é, eu acho que ele tá pagando super bem, Pelo menos eu pesquiso direto no YouTube, na internet, por sites, e esse tá pagando muito bem, tá bom? Vou deixar o link na descrição, vocês acessam pelo link pra me ajudar, e ele tem uma outra forma também, ele tem um sorteio diário de 100 dólares, Vou mostrar pra vocês aqui, é só vocês clicar aqui, ele vai direcionar pro Facebook, vocês logo, e aqui em comentários, ó, em comentários, vocês põem a carteira de vocês, eles sorteiam todo dia, Sem dóis, ok? Era isso que eu queria passar pra vocês, eu espero ter ajudado, entendeu? E é isso aí galera, vamo minerar, fazer dinheiro, valeu! Vídeo, vou voltar lá no site, e vou mostrar pra vocês como ele paga, ó, Vídeo, ó! Casa! Isso aqui que é enjoado! Casa! Casa! Então olha que é rápido, ó! Carro! Casa! É rápido galera, ó! Vídeo! Ele vai dar reload sozinho! Você vê aqui, ó! Se você quiser dar uma checada, você vê aqui, clica aqui, ó! Isso aqui eu fiz hoje, rapidinho, 15 minutos, ó! Justinal, tá vendo? Ó! Aí aqui do Face... Do... Do Face... Ah! Sei lá! Isso aqui... Você joga pra onde você quiser, você transforma em... Bitcoin e... E por diante! Valeu galera! Um abraço! É isso aí gente! Valeu! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!